Arregaçada 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 Eu tô sentidos Ações de meninas que eu sei Alô, eu tô matando, eu quero chegar Você agiu no seu veneno Só calma, só calma, só calma Então, tudo que eu quero só Toda a sensação Toda a sensação O mundo fica olhando quando mexe o seu Bom 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 Arregaçada 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 O que acontece? Que mereça crédito, siga o banco da calçada, atrás da cortina da sala, arregaçada, arregaçada, arregaçada Obrigado, gente!